Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena de Nossa Senhora de Fátima. Segundo dia. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelas necessidades impossíveis. Oremos, Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouro das graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Pedir a graça neste momento com muita fé. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oferecimento para todos os dias. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que ele é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração, em intercessão do Imaculado Coração de Maria, vos peço a conversão dos pobres pecadores. Oração preparatória. Oremos. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecido das bondades de vosso Amantíssimo Coração, Viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nessa novena. Se forem elas para a maior glória de Deus, honra a vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Segundo dia Oração Santidade de Vida Oremos Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, que vestida de nívea brancura, vos aparecestes aos pastorinhos singelos e inocentes, ensinando-os assim o quanto devemos amar e procurar a inocência da alma. E que pedistes por meio deles a emenda dos costumes e a santidade de uma vida cristã perfeita. Concedei-nos misericordiosamente a graça de saber apreciar a dignidade de nossa condição de cristão e levar uma vida conforme as promessas batismais. Amém. Oração final para todos os dias. Com muita fé oremos. Ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, Suplicamos-vos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus, nosso Senhor. Amém.